Gente, a solidariedade do povo gaúcho continua, que bom, né? A Ubra arrecadou cerca de seis toneladas de donativos que foram encaminhadas para as pessoas afetadas pelas enchentes lá do Vale do Taquari. Os detalhes agora com a Suelen Naiba, vamos ver. A iniciativa começou lá na Ubra de Torres. Um caminhão foi usado para levar a carga e ao longo do caminho foi abastecido com mais donativos dos moradores e das instituições de Gravataí. Aqui no Campos Canoas, ele chegou para ter a carga completada. Uma Kombi também precisou ser usada por causa da grande quantidade de doações, sendo elas roupas, alimentos não perecíveis, garrafas de água, colchões, produtos de limpeza, entre outros. No total, mais de seis toneladas foram arrecadadas. Os donativos foram encaminhados para a cidade de Lajeado e Encantado. Essa já é a segunda campanha realizada pela Universidade para ajudar as famílias do Vale do Taquari. Nós precisamos continuar contando com o seu apoio, especialmente agora se precisa de material escolar, se precisa de material de higiene e limpeza, se precisa de colchões, se precisa de alimento. Esses são os índices principais para você continuar contribuindo com essa comunidade aqui do Alto Taquari. Uma nova campanha de arrecadação já está sendo organizada. As necessidades das vítimas das enchentes vão mudando, entre água, alimentos, vestimentas, roupas de cama, material escolar, móveis e eletrodomésticos. A terceira remessa de doações deve acontecer em menos de dez dias. As nossas arrecadações continuam, queremos contribuir ainda com mais doações no futuro, continue participando dessa aliança de irmandade, de fraternidade pelas populações atingidas pelos eventos climáticos no Alto Taquari. Bom, é isso aí. Legal, hein? Que bom. E continue doando. O pessoal da Obra, com certeza, vai voltar mais vezes lá para a região do Vale do Taquari, porque o pessoal segue reunindo aí, donativos, segue reunindo doações que chegam aí de todas as partes, kits de higiene. Olha, o que eu estou ouvindo aqui também, o pessoal está falando, olha, roupa já tem bastante. Continue doando também, mas assim, primordial nesse momento que o pessoal está falando que está precisando bastante lá, são alimentos, material de higiene, de limpeza, é o que se precisa bastante aí para essas famílias nesse momento.